Ai, se te pego, pereça, pereça, assim você nota Ai, se te pego, ai, ai, se te pego Energia, gama, 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 nais Para bailar na bambala, para bailar na bambala Se me exige na bota de gracia Ai, se me exige na bota de gracia Para bailar na bambala Ai, se te pego, ai, se te pego Por ti seré, por ti seré, por ti seré Eu não sou i marinero Eu não sou i marinero, eu não sou i capital Se eu te pego, ai, se te pego Vai, gama, 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 gama Vai, gama, 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 gama Vai, gama, 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 gama Para bailar na bambala Se me exige na bota de gracia Min Number Number boom de mercia Para mi parte Ai, se te pego, ai, se me exige na buga Ai, se me exige na bambala Ai, se te pego, ai, se te pego comm penser Por ti seré, por ti seré Porque se te pego Despacito! 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 Tchau, tchau.